ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Jaleco, policiais do Amazonas cumprem oito mandados de prisão no Mato Grosso. Os criminosos se passavam por médicos para extorquir familiares de parentes internados em UTIs. Aqui em Manaus, várias pessoas foram vítimas. Abuso de poder econômico. O Ministério Público do Estado investiga denúncia de uso irregular da verba de combustíveis pelos vereadores de Parintins. Drogas no aeroporto. Homem é preso com quatro quilos de maconha do tipo skunk na bagagem. Ele receberia dois mil reais para entregar a droga em São Paulo. Mutirão de justiça, processos de violência contra mulheres são agilizados no Amazonas. Oito juízes foram convocados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Promoções nos centros de compras. Amanhã é dia de Black Friday, mas em Manaus os shoppings já oferecem descontos desde o início da semana para alavancar as vendas. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já começou. Olá, boa tarde. Suspeitos de aplicar golpe no Mato Grosso e no Amazonas foram presos na cidade matogrossense de Rondonópolis. Policiais aqui do Estado foram até lá cumprir oito mandados de prisão temporária. Os criminosos se passavam por médicos para extorquir familiares de parentes internados em UTIs. E eles fizeram vítimas aqui em Manaus. A reportagem é de Marquilze Pereira e Valfran Leão. Bem cedo, policiais civis do Mato Grosso e do Amazonas já estavam nas ruas. A operação se concentrou na cidade de Rondonópolis. Oito pessoas foram presas acusadas de participar de uma quadrilha que enganava familiares de pacientes internados nas UTIs de hospitais públicos e particulares. Os criminosos se passavam por médicos e ligavam para os hospitais. Por telefone, eles conseguiam todos os dados dos pacientes internados e também dos familiares. Assim, solicitavam um depósito de R$ 1.000 a R$ 3.500 e ainda ligavam informando que se tratava de um golpe. Eles iam coletando informações sigilosas dos prontuários médicos das pessoas que se encontravam internadas nas UTIs de cada hospital. E a partir de então, eles iam ligando para outros departamentos desses hospitais e iam coletando essas informações para, ao final, montar o quebra-cabeça. E diante dessas informações que eles coletavam, de posse dessas informações, eles continuavam o golpe, realizando as ligações para as vítimas. Três dos oito presos aplicavam os golpes de dentro de presídios do Mato Grosso, como conta a repórter Elka Candelária. Cadernos com anotações e celulares foram encontrados nas celas dos detentos. O Estado alega que está investindo para bloquear o sinal de telefones dentro do presídio. De acordo com a polícia, os criminosos trabalhavam em dois núcleos, o operacional e o financeiro. O lucro mensal ultrapassava R$ 200 mil. A quadrilha aplicou golpes em mais de dez hospitais particulares do Amazonas e em dezenas de unidades hospitalares de outros estados brasileiros. A família só descobria que tinha sido vítima do golpe depois de depositar o dinheiro. Nessa gravação telefônica, uma vítima é convencida a fazer o depósito. A estimativa da polícia é de que a quadrilha tenha feito pelo menos 100 vítimas em seis estados brasileiros e que faturava R$ 10 mil por dia. E hoje no aeroporto internacional Eduardo Gomes, policiais federais surpreenderam um homem que tentava embarcar em voo comercial transportando aproximadamente 4 quilos de maconha do tipo skunk na bagagem. O destino final da droga era a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o homem, que foi preso em flagrante, ele iria receber a quantia de R$ 2 mil como forma de recompensa pelo transporte da droga. Neste fim de ano, a polícia federal deve intensificar as fiscalizações no aeroporto internacional de Manaus para reprimir o tráfico de drogas. E nessa quarta-feira, a polícia registrou quatro mortes nas zonas norte e leste de Manaus. Em um dos casos, dois cunhados foram assassinados na comunidade João Paulo. O ataque dos pistoleiros foi no momento em que três homens montavam uma barraca para vender mangas na frente desta casa, no Jorge Teixeira. Duas das vítimas eram filho e genro da dona Antônia. Ele passou o dia todo tirando manga, o dia todinho tirando manga. Passou o dia todinho, que era para ele comprar o gás, que nós estávamos sem gás. Aí o restante das mangas que ficou aqui, os vizinhos dali vieram, pegaram, venderam e me trouxeram para me interar o gás. Foi na tarde de ontem. Segundo a polícia, um grupo de pistoleiros chegou em dois carros e atirou contra Daniel Lima Alves, o cunhado dele, Diego Carvalho Alves e Calton Ramos Gonçalves. Temos algumas informações já que possivelmente uma das pessoas seria usuária de drogas, né? Então foi uma ação coordenada aí, foram em veículos, né? Daniel ainda pulou o muro de uma casa em outra rua e tentou entrar na residência, mas não resistiu e morreu na porta. Aqui, mano, aqui é perigoso. Eu já perdi dois filhos aqui. Nessa rua aí eu já perdi um e aqui na rua cinco outros. Vítima também de tiro? Aham, tiro também. O filho de Dona Antônia, Diego Carvalho, que era cunhado de Daniel, foi atingido com cinco tiros. Ele foi levado com Calton Ramos para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O velório dele ocorreu na casa onde morava com a mãe. O homem que sobreviveu já foi liberado do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. A polícia disse que agora busca informações para tentar identificar os pistoleiros e saber se algumas das vítimas tinham envolvimento com alguma organização criminosa aqui da capital. Principalmente pelas características, né? Que inclusive a maior parte dos homicídios que ocorrem aqui são dessa maneira, são execuções, né? Segue esse modo desoperante e geralmente a vítima, infelizmente, tem algum tipo de envolvimento, seja direto ou indireto com o tráfico de drogas. A violência seguiu durante a noite na capital. No São José Operário, Zona Leste, o ex-presidiário Walter Soares da Silva, o Vavá, foi executado com cinco tiros ao lado de um hip-rap. Ele respondia na justiça por dois homicídios. Já no Novo Aleixo, Zona Norte, o ajudante de carga e descarga, Roberto Santos da Costa, que era conhecido como Peixe, foi morto com três tiros, enquanto assistia a uma partida de futebol pela TV, próxima à casa onde morava. A polícia investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas na área. A seguir, Ministério Público investiga denúncia de uso abusivo da verba de combustíveis pelos vereadores de Parintins. E ainda, a Justiça do Amazonas faz mutirão para agilizar processos de violência contra mulheres. É o que você vê depois do intervalo.